Então, nessa ação penal, só um pouquinho, nessa ação penal 516-31-30-17, continuando o depoimento do Sr. Glauco da Costa Marques, mas não, o senhor explicou, tem mais perguntas? O senhor disse que ele usou, no caso da empresa Billmaker, a mesma estratégia que usou, foi isso que o senhor disse? Com relação ao imóvel da rua Berbeck, foi isso? Não, depois que eu vi, quando mandaram, vamos supor, eu estou achando que eu estou fazendo um negócio, investindo, aí pedem para eu devolver o dinheiro, entendeu? Aí, quer dizer, isso aí foi um... a troca de que que ele fez isso? O negócio da Billmaker, né? Então, até perdi o fio da merda. Ah, mas deixa... Certo, sem mais perguntas, sem mais perguntas, silêncio. Seguindo aqui na ordem da denúncia, da alfabética, defesa de Antônio Palocci. Sem perguntas, silêncio. Branislavo Contique. Sem perguntas, silêncio. De Merval Gusmão. Sem perguntas. Marcelo Debreche. Sem perguntas. Paulo Melo. Sem perguntas, silêncio. Luiz Inácio. Sem perguntas, silêncio. Roberto Teixeira. Se alguém pode ceder um lugar... Rapidinho. Boa tarde, Sr. Glaucus. Boa tarde. Sr. Glaucus, só uma questão para entender. Quando o senhor firmou o compromisso de compra e venda, com a ASA a respeito deste imóvel, o senhor sabia que o senhor estava assumindo um compromisso, né? Isso. Na medida que o senhor não revendesse, aquilo era um título executivo, o senhor teria que pagar de qualquer forma. Claro. Então o senhor tinha condições de acarcar com esse compromisso? Caso não houvesse a venda? Eu tinha condições. Eu tinha um pouco do dinheiro. Mas eu tinha condições de arranjar isso aí. Porque eu não ia assinar uma coisa que eu não fosse cumprir. E o senhor esteja não é isso ao advogado Roberto Teixeira, que o senhor estava assumindo esse compromisso, porque o senhor tinha essas condições. É isso. Muito obrigado. Sra. Defesa de... Acho que todos foram, né? Acende a acusação, esqueci de novo, perdão. Então a defesa do próprio acusado tem perguntas? Alguns esclarecimentos aqui do juiz do senhor Glaucus, muito rapidamente. Todos, né? Passei a palavra a todos os defensores, né? O senhor chegou a negociar o preço desse apartamento em São Bernardo com os vendedores? Olha, eu vou historiar o senhor rapidamente. Esse apartamento, eles notificaram a presidência. Eu acredito que por R$ 550 mil, certo? E eu paguei R$ 504 mil. Por quê? Porque eu entreguei os cheques para o Roberto Teixeira em agosto. Então o senhor conta, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Seis meses a R$ 3.500 mil dá R$ 21 mil. E está escrito no contrato que eles continuariam recebendo o aluguel. Então, R$ 504 mil mais R$ 21 mil dá R$ 525 mil. Porque o apartamento, eu comprei, quando eu paguei, já era meu. Quer dizer, que eu que devia receber. Mas, então, é por isso que fica esse R$ 504 mil. Então essa negociação foi feita. Tá, mas essa... Eles, parece que eles queriam R$ 550 mil, deixaram por R$ 525 mil. O senhor tratou diretamente com os vendedores? Quem tratou diretamente com os vendedores? O Roberto Teixeira. Você chegou a solicitar ao senhor a aprovação quanto ao preço da aquisição? Falou pra mim, ó. O apartamento vai custar R$ 504 mil. Você vai ter que fazer três cheques administrativos, assim, assim, assim. Eu fiz e entreguei pra ele. O senhor mencionou que o senhor teve alguns encontros com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, é isso? Não. Nunca. Não? A respeito do apartamento? Não, em geral. O senhor falou que o senhor teve em alguns momentos com o ex-presidente, não foi? Cinco vezes na vez. Certo. E essas eram ocasiões mais restritas ou ocasiões mais... Não, sempre com o José Carlos e eu falei pro senhor, eu estive lá quando ele foi fazer a propaganda eleitoral, filmar, lá na fazenda do José Carlos, dois jantares na fazenda do José Carlos, uma palestra em Curumbá, que ele fez, e eu fui com o José Carlos, e o aniversário do Luiz Cláudio. Algum desses eventos foi posterior à aquisição do apartamento ou foram todos anteriores? Não, todos anteriores. Tá bom. Alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ainda? Ou melhor, uma última questão. Eu não entendi muito bem porque o senhor concordou em devolver os 600 e tantos mil dos 800 mil. Porque o José Carlos, eu fui falar, eu fiquei indignado com o negócio desse. Ah, mas assim, não paro, não devolvo. É. Por que ele não falou isso? Não, porque eu fui falar com o José Carlos, olha, eles estão me pedindo, eu queria saber, né? Aí ele falou, não, você devolve, faz isso por mim, que eu não posso ficar mal com o pessoal. E ele restituiu o dinheiro pro senhor? Ele compensou o senhor de alguma forma, o José Carlos? Não, eu vou falar, ele estava me devendo um dinheiro, ficou devendo o apartamento, mais o dinheiro que eu tinha emprestado pra ele, o senhor entendeu? E aí entrou nesse parafuso e tá aí. O senhor tem alguma coisa que eu gostaria? Porque o apartamento é meu, né? Certo. O senhor tem alguma coisa, alguma questão que o senhor gostaria de, alguma coisa que o senhor gostaria ainda de declarar ao final? Não, eu não sei. Então tá bom. Eu vim aqui pra falar, contar a verdade, pra me redimir daquilo que eu falei, porque era a ocasião que eu tinha pra... Tá certo, senhor Glauco. Então pode interromper a gravação. E aí...